Fala galera, tudo bom com vocês? Tô trazendo mais um vídeo pra vocês e agora com um mousepad que eu considero um bom custo-benefício. E aí, por que eu digo que eu considero um bom custo-benefício? Esse mousepad pode ser facilmente encontrado por cerca de 70 ou 80 reais, porém tem muita loja por aí que cobra muito caro nele. É um mousepad muito bom, mas você tem que ser esperto e procurar promoções, porque sempre tem, e ele é um mouse que não deveria custar mais do que 100 reais. Vamos abrir ele e vamos testar e ver se de fato ele vale a pena. E se você que tá assistindo esse vídeo não deveria gastar mais do que 100 reais num mousepad. Aqui, como vocês bem sabem, temos o Hayate Otsu da Artsan. É um mousepad que eu tenho usado todos os dias nos últimos seis meses. É um mousepad que eu amo, eu realmente gosto muito dele. E até então ele tem apresentado uma durabilidade inacreditavelmente boa, ou alta, né? Não sei dizer o quê, mas realmente a durabilidade dele é muito boa. Ele tá um pouco sujo aqui no canto superior, né? Porque eu tava usando muito nesse lado aqui. Aí eu dei uma invertidinha, agora eu tô usando essa parte aqui do pad. E com certeza, quando os quatro cantos estiverem sujos, eu vou dar uma lavada nele e ver como é que ele fica depois de lavar. Mas é um mousepad que eu não sinto que tá piorando com o tempo. Acho que o interessante desse vídeo aqui é ver como um mousepad que, poxa, é um mousepad de entrada tecnicamente, né? E aí, novamente, eu explico tecnicamente, porque depende do preço que você encontra. Mas como um mousepad de entrada da Logitech se compara com um dos melhores mousepads que a gente tem hoje em dia. Um mousepad feito no Japão, putz, muito bem construído e tudo mais. Eu, pra quem não sabe, eu sempre tive mousepads da Logitech. Eu usava o G240, né? Um mousepad pequenininho. É a versão menor desse pad aqui. E por ele ser menor, ele tinha uma durabilidade bem baixa. E eu sempre quis testar o G640. E, pra ser honesto, só teve um motivo pelo qual eu nunca comprei ele e eu acabava usando o G240 em questão, que era a grossura dele. Ele é um mousepad mais grosso, né? Então, a gente vê aqui, ó, novinho em folha, brilhando. Mas ele é um mousepad mais grosso, né? Ele é um mousepad de 3 milímetros, né? De altura. E esse aqui sempre foi um fator que muita gente sempre criticou desse mouse, porque no final do dia fica aquela borda meio esgarçada, né? Depois de muito tempo de uso. E não só fica muito esgarçada, como às vezes ela pode acabar machucando o pulso, né? Com muito tempo de uso. Então, eu acabava... Então, eu sempre acabei comprando mousepads mais finos, que não atrapalhassem tanto, que não machucassem no longo prazo. A primeira coisa que a gente nota aqui, abrindo o Logitech aqui na mesa, é que ele tem uma percepção muito mais... Como é que eu posso dizer? Ele tem uma percepção muito mais artificial na mão do que o Hayate Otsu. Em termos de tecido mesmo, né? A gente sente aqui no Artisan que é um tecido real. É tecido-tecido. Aqui a gente sente que é um tecido meio plástico, né? Meio plastificado. É quase como se fosse feito de garrafa pet. Mas sabendo que não é de garrafa pet. Ou talvez seja, né? A gente precisa só olhar o material que ele é feito. Mas no final do dia, eu sinto que... Assim que eu deslizo o mouse sobre ele, eu sinto que ele tem muito pouco controle no eixo X e muito controle no eixo Y. Ou seja, mexer o mouse horizontalmente é muito mais fácil do que mexê-lo verticalmente. Isso aqui vai se traduzir no jogo, tá? Então, o Hayate Otsu é um mousepad que eu diria que ele tem uma costura equilibrada. Tanto pra cima quanto pra baixo, é muito confortável. Eu diria que o Stop Empower dos dois é o mesmo. E aqui a gente tem um mousepad mais control. Só que como esse control se traduz na prática, né? Eu acho que é a pergunta que tava todo mundo se fazendo. É muito engraçado porque o glide desse Razer, neste pad aqui, ele tá muito gostoso. Tá muito suave. É quase... Eu não sei nem explicar, né? Obviamente o mousepad tá novo. E eu sei que esse mousepad aqui com o tempo, principalmente porque eu já tive outras versões menores, ele acaba ficando com o glide bem menor do que de fato ele fica quando ele tá novo, né? A mesma coisa acontece com o Artisan. O glide dele novo é surpreendentemente incrível. Incrível. Você faz assim e o mouse cai do outro lado. E é a mesma sensação que eu tô tendo aqui no Logitech. A gente pode ver, ó, que o mouse vai embora. Mas é engraçado que vocês veem que ele faz uma curvinha assim, né? Ou seja, ele não tá andando verticalmente, ele tá indo horizontalmente. É muito engraçado. Mas a gente consegue notar que o deslize do mouse é muito suave e muito gostoso nesse pad. E é por isso que eu queria trazer esse pad pra vocês. Porque no final do dia, o que eu queria apresentar é o seguinte. Duas versões diferentes de mousepads, né? Então a gente tem um mousepad que custa aí por volta de 650, 700 reais. Que todo mundo, unanimemente na internet, diz que é um dos melhores mousepads, né? Garante que é um dos melhores mousepads. Quem tem e ama e não troca. Eu sou um deles. Eu acho que esse pad aqui é muito bom. Mas a melhor analogia que eu posso fazer pra vocês é o seguinte. Vocês podem ter o carro que vocês quiserem. Todos os carros vão te levar no mesmo lugar. Então, cara, se você vai pra faculdade, se você vai pro trabalho, não sei o que você vai fazer com o seu carro. Mas se você tem uma Land Rover, né? Super confortável, carro alto, pega buraco, não tem problema. Ou se você tem um golzinho, humilde, de boa. Cara, os dois carros vão te levar no mesmo lugar. E é o que eu queria dizer sobre esses dois pads. Os dois pads vão te levar no mesmo lugar. Os dois pads oferecem... Cara, ó, é um glide muito bom. É um glide muito suave. É um glide preciso. Mas aí você deve estar se perguntando, mas pô, então qual é a grande diferença entre os dois? Primeira grande diferença entre os dois mousepads no final do dia vai ser a durabilidade. Eu sei que esse mousepad aqui da Logitech vai durar bem menos do que o Artisan. Ou pelo menos eu espero que, né? Essa é a grande verdade. Eu tenho seis meses de Artisan e eu já tive mousepads da Logitech por dois, três anos, usando o mesmo. E eu sei que ele ficava arrebentado. Mas o que é mais importante aqui? Durabilidade. A gente sabe que os materiais que tem no Artisan são mais premiums do que o material que a gente vê no Logitech. A gente vê que a borda do Logitech provavelmente vai ser uma borda que vai esgarçar, né? Que chama esgarçar? Você vai separando o tecido aqui da borrachinha, né? Naturalmente. E essa parte aqui de baixo vai ficando cada vez mais áspera. Então, conforme você for mexendo o pulso, vai incomodar um pouco mais com o passar do tempo, né? Mas esse tipo de coisa eu poderia chamar de qualidade de vida, né? É a mesma coisa de um carro, né? Se você quer chegar de uma forma mais confortável, se você tem um motor mais potente, se você tem, cara, um carro com um som melhor. É tudo qualidade de vida. No final do dia não vai mudar a forma como você chega no seu lugar. Mas no final do dia é muito mais gostoso andar num carro super confortável, super gostoso e que você ama dirigir, do que que você, né? Tá lá, pô, todo dia, pô, o ar não funciona, o rádio é ruim, né? E você gostaria de melhorar uma série de coisas no carro. É a mesma sensação no mousepad, né? Se é assim que eu posso dizer. Então, no final do dia, se você que tá assistindo esse vídeo, né? Tá interessado em comprar um mousepad super interessante, num ótimo custo-benefício, cara, o Logitech vai ser uma belíssima opção pra você. Não tem por que gastar muito mais do que R$100. E eu sei também que R$100 é um valor caro pro tipo de produto que a gente tá falando. Mas, é sempre interessante deixar na mesa várias opções pra vocês. Principalmente quando a gente fala de custo-benefício. Eu tive um Razer gigantes. Eu odeio os mousepads da Razer, tá? Se me perguntarem, eu não gosto. Se pedirem opinião, eu gosto muito dos mousepads da Logitech. Eu sempre tive eles. Eu acho eles um tecido muito confortável na mão. Eu sinto, honestamente, se eu pudesse ser muito franco com vocês, neste momento, da forma como esse mousepad está agora novinho em folha, ele chega a ser mais confortável de mexer do que o Hayate. O que é impressionante, né? De falar pra vocês. Óbvio que com um único detalhe. A costura aqui na parte de baixo incomoda um pouco mais do que o Hayate, que é uma coisa, cara, que você nem sente a costura. Aqui eu consigo sentir a costura enquanto eu tô mexendo o meu braço. Então, assim, mas fora isso, o pad na mão é muito gostoso, muito confortável. E tenho certeza que ele vai durar muito tempo. E agora, pra finalizar esse vídeo aqui, esse review, e obviamente dar pra vocês mais uma coisa pra pensar, é o seguinte, galera. Esse mousepad é muito bom. Ele tem um glide muito confortável. Ele tem um tecido muito bom na mão. Não sinto... Não é áspero, não incomoda, não faz nada. O único detalhe que eu falo pra vocês é com relação à borda. Mas tirando a borda, ele é ótimo. Essa superfície inteira borrachada dele aqui gruda na mesa. Vocês não vão ter problema do mousepad deslizando na mesa. Pelo menos na minha, que é de madeira. E ela é bem lisa. Ele gruda muito bem. Eu acabei comprando esse mousepad aqui na Kabum. Eu encontrei uma promoção. Ele tava R$75,00 quando eu comprei. Chegou super rápido em casa. Obviamente não tinha o frete. Mas com o frete deu umas R$15,00 ou R$19,00, se não me engano. Então ele saiu por R$90,00. É um preço muito bom por um pad desse tamanho. E por um pad dessa qualidade. Então é isso, galera. Essa é a minha recomendação. Muito obrigado por terem visto o vídeo. Se curtiram, por favor, deixem um like. Se inscrevam no canal. Pra mim significa muito. Valeu!